Que a paz que excede todo entendimento seja com cada um de vocês, que o Espírito Santo te visite neste momento. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre sermos sensível à voz do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, o verso 7 e a parte B do verso 8, fala assim, Gente, eu ganhei esta flor, este lírio da paz, de uma igreja simples, mas umas pessoas tão doce que nós assumimos a igreja. Meu esposo foi apossado lá na igreja Sábado de Maria Alva, ao qual nós iremos cuidar o tempo que o Espírito Santo nos permitir. E no final da posse, as irmãs me chamaram e me entregaram esta lembrancinha. E o que eu quero falar para vocês, enquanto eu estou cuidando de cada uma folha dela, passando aqui a babosa, para que possa matar qualquer fungo e dar mais vistosidade, deixar essas folhas brilhantes e vistosas. E eu vou falar para vocês o que o Espírito Santo falou comigo. Quando eu recebi esta planta, o Senhor me conhecendo, conhecendo o meu coração, sabendo que eu amo plantas e que eu tenho aqui na minha casa, como eu tenho mostrado para vocês aqui no canal. O Espírito Santo falou assim comigo, E o que eu quero dizer é que quando as irmãs estavam ali procurando ou tentando saber o que elas iriam me dar, para me receber naquela igreja, uma lembrancinha com todo amor e carinho. O Espírito Santo já estava trabalhando na vida delas, ela já foi sensível à voz do Espírito Santo a escolher este lírio da paz e uma cor maravilhosa que eu amo, o vermelho. Gente, quando elas foram sensíveis à voz do Espírito Santo, deixou que o Espírito Santo conduzisse a escolher esta flor. No mesmo tempo, o Espírito Santo já estava trabalhando porque ele queria falar comigo através desta lembrancinha. Porque cada vez que eu olhar nesta lembrancinha que está aqui na minha casa, neste lírio da paz, eu irei me alembrar de cada uma delas. E cada vez que eu me alembrar, eu estarei orando e rogando a Deus pela vida delas. E quando ali, na igreja, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração. Assim como você zela, como você molha, três vezes por dia as suas plantas arregam, você vai estar orando por esta igreja, você vai estar cuidando desta igreja. Então nós devemos ser, sim, sensível à voz do Espírito Santo, porque nós nunca sabemos quando o Senhor está querendo falar com alguém. Seja sensível, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. O Senhor sempre está falando conosco, não endureçais o vosso coração, seja sensível à voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo te conceda um dia de paz, de vitória, de graça, de mansidão. Que conceda-lhe saúde, esperança, fé e que a comunhão do Espírito Santo seja presente na sua vida.